Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. Vult Cosmética, viva as possibilidades! Olá, começa agora mais um Radar Television. No programa de hoje vocês irão acompanhar como foi a cerimônia de entrega do troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria, que reuniu em São Paulo os principais nomes do setor. Mas antes você assiste uma entrevista exclusiva que realizamos com Abdala Jamil Abdala, presidente da promotora Francal Feiras, que acaba de agregar mais um evento em seu portfólio. Fique ligado que o Radar está no ar. Bom telespectadores, nós estamos na sede da Francal, uma das principais promotoras de feiras do nosso país. Com mais de 15 feiras no seu portfólio, a Francal lança hoje aqui na sua sede mais um título, a ExpoCell e Tecnologia. Para conversar conosco, a Abdala Jamil Abdala, presidente da Francal. Meramente um prazer você nos receber aqui, Abdala. Sempre é um prazer recebê-los com alegria e principalmente num dia como hoje, onde nós temos a satisfação de poder lançar para a imprensa especializada desse setor mais um título da Francal, que é a ExpoCell Tecnologia. Uma feira que realmente vai enriquecer de sobremaneira o portfólio da Francal. Uma feira que tem tudo a ver com a atualidade mundial. Não há quem nesse mundo que não tenha um celular, que não tenha um agregado do celular e quem não usa a sua tecnologia, a tecnologia do próprio celular e a tecnologia em geral, na sua casa, no seu escritório, no seu carro. E sentindo a falta de um evento desse setor focado especificamente nesse setor, a Francal lança em 2013 a feira ExpoCell Tecnologia para atingir um mercado que nós temos certeza que vai responder de forma positiva, gerando assim mais negócios para a indústria, para o distribuidor e o varejo brasileiro. A visitação da ExpoCell Tecnologia, além das prateleiras da papelaria, também visa trazer os varejistas a nível nacional. Veja, essa é uma feira independente da ExpoCell, perdão, independente da Office Paper Brasil, Office Brasil Escolar. Mas existe uma sinergia muito grande hoje dos visitantes da Office Brasil Escolar, que são os papeleiros, que são os bazares e até supermercados, que hoje existe uma necessidade muito grande desses varejistas em levar para as suas prateleiras um novo mix de produtos. Então, com certeza, os visitantes da Brasil Office Escolar, ele vai se potencializar na visitação também desse setor de celulares e tecnologia, que é uma tendência mundial das papelarias se modernizarem e terem um mix de produtos mais abrangente. Também, nós temos, através de pesquisa, os visitantes desse setor, nós temos hoje 80 mil pontos de varejos que trabalham com celulares, isso no Brasil todo. Consequentemente, esses 80 mil pontos serão convidados e visitarão, num percentual bastante expressivo, a feira de tecnologia, mas que também tem o interesse, esses visitantes, de visitarem a Office Brasil Escolar. Então, é um evento que nós estamos colocando um novo título na Francal, mas fazendo paralelo à Office Brasil Escolar, porque as duas têm uma sinergia muito grande com relação aos seus visitantes compradores. Amidala, nessa primeira edição, a ExpoCell e Tecnologia, quantos metros quadrados e quantos expositores vocês esperam trazer nessa primeira edição? Veja, a gente está iniciando esse processo no ano de 2013, para realizar a feira no ano de 2013. Então, o nosso planejamento é para que essa feira tenha em torno de 6 mil metros quadrados de área de exposição, e temos aí uma percepção em torno de 200 a 250 expositores. Aliado aos visitantes da Office Brasil, você espera trazer quantos mais para a Feira de Tecnologia, a ExpoCell e Tecnologia? Veja, como eu disse, existe uma sinergia muito forte entre os papeleiros, que são os potenciais visitantes da Office Brasil Escolar, e esses papeleiros, o número de visitantes deverá aumentar de sobremaneira, porque eles virão também se interagir com o novo mix de produto que está sendo exposto lá na ExpoCell Tecnologia. Então, nós temos convicção que o número de visitantes da própria Brasil Escolar também aumente de maneira que possa trazer mais movimento para a Feira Escolar e, consequentemente, também se aproveitando para visitarem a ExpoCell Tecnologia. Bom, a ExpoCell e Tecnologia acontece de 19 a 22 de agosto, paralelamente à Office Brasil Escolar. Todas as informações você pode acessar o site da Francal, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. E eu queria agradecer mais uma vez, Abdal, estar com você aqui no programa, mostrando que a Francal sempre está à frente e inovando com a ExpoCell e Tecnologia, com a FICAM que nós falamos no programa passado, domingo passado também, que é uma feira nova do portfólio da Francal, que vai acontecer no Nordeste, e eu acho que isso mostra o tão quanto vocês da Francal se preocupam em inovar e trazer soluções para o mercado no nosso país. Sem dúvida. A Francal, esse ano, completa 45 anos de existência da nossa empresa e, obviamente, todo ou qualquer produto que possa beneficiar o crescimento da economia no Brasil e também na geração de negócios e empregos, é obrigação nossa, é o nosso perfil, desde quando iniciamos a primeira feira de calçados, que fizemos essa feira para nós mesmos, calçadistas, para vender sapatos, e aquilo que estamos fazendo também nos outros 15, outros títulos que nós temos, é para que se venda mais, se compre mais, se dê mais emprego e traga geração de recursos e estabilidade social. Nós conversamos com a Abidala Jamil Abidala, presidente da Francal, que tem no seu portfólio mais de 15 feiras no lançamento da Expo Cell e Tecnologia. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já, em instantes. Muito obrigado. Eu que agradeço e sinto lisonjeado com a visita de vocês aos nossos escritórios aqui da Francal. Obrigado. 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 Vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha como foi a cerimônia de entrega do troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria, realizado pela Revista dos Hotéis. É Vacti Vult. Radar Television, um oferecimento, BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. Vult Cosmética, viva as possibilidades. Estilo, sensualidade, ousa a dia. Vult. Viva as possibilidades. 50%, 50%, 50%, 15%, 15%, 30%, 30%. O verão 100%, só mesmo com uma cerveja 100%. Itaipava, pro seu verão ficar 100%. O que é isso aí? Boa, dieta. Justo. Beba com moderação. Quer cabelos macios, bonitos e com vida? Experimente a linha Vult Hair. Com tecnologias exclusivas para cada tipo de cabelo. Ativos inteligentes que agem fio a fio. Cuidados desde a limpeza até a finalização. Cabelos fortes, macios e saudáveis. Linha Vult Hair. Seus cabelos sempre bem tratados. Radar Television. Um oferecimento BR Aviation. O combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. Vult Cosmética. Viva as possibilidades. Bom, esse moço aqui é o Edgar J. Oliveira, que é o diretor-presidente da revista dos hotéis. A revista dos hotéis faz um trabalho, não só na divulgação de tudo o que acontece da rede de fornecedores para o setor hoteleiro, mas também mostrando a qualidade dos produtos que são hoje referência na hotelaria do Brasil. A revista hotel já está com 11 anos de mercado, já consolidou como a principal publicação do setor, porque a gente valoriza muito o trabalho do fornecedor. Porque a gente acredita que o sucesso de um hotel depende também da escolha dos fornecedores, porque eles agregam valor e esse valor agregado pode reduzir custo operacional e maximizar o conforto e segurança dos ossos. Por isso que a gente procura, com esse troféu fornecedor de saque da hotelaria, valorizar o cara que a gente considera como um pilar da hotelaria, que é o fornecedor da hotelaria. Bom, o troféu fornecedores da hotelaria que a revista dos hotéis realiza já tem quantos anos, Edgar? É, nós estamos na segunda edição, tá? No ano passado nós fizemos 36 categorias e esse ano nós colocamos 42 categorias. Entre as categorias que nós tivemos esse ano foi metais, acessórios sanitários, travesseiros, marcenaria, entre mais duas categorias, tá? Para a gente poder pegar um leque maior do que tudo que o hoteleiro necessita para colocar o hotel em operação, ele encontra as 42 categorias. Aí a nossa intenção é que no ano que vem a gente coloque mais, pelo menos umas três ou quatro categorias, para formar um leque maior de fornecedores representativos. E a revista, como é que vai? Olha, a revista vai bem, porque o mercado está bastante aquecido, nós estamos no número 11, tá? 11 anos de atividades, já se consolidamos com a principal publicação de hotelaria do Brasil, só que a gente não deita em berço de esplê. Estamos sempre atentos ao movimento do mercado, antenado em buscar matérias que possam levar conhecimento hoteleiro, porque hoje em dia a informação é muito importante para poder decisão em compras. Então a gente procura sempre suprir o hoteleiro. Então a revista vai bem, obrigado, não pode reclamar. Edgar, com a proximidade desses grandes eventos, o que muda em termos da rede de fornecedores do setor hoteleiro aqui do Brasil? Na verdade é o seguinte, não são os grandes eventos que vão motivar se construir hotel ou se aparecer fornecedor. A classe C e D, ela passou a consumir hotel e a classe C e D passou a andar de avião. Então essa classe C e D hoje não mais hospeda na casa de um parente, ela hospeda num hotel, ela compra um pacote de 12 parcelas aí. Então o que acontece? A hotelaria está aquecida, tem novos hotéis surgindo no mercado para atender a lacuna, tá? Mas acho que o grande mote hoje, o hotel precisa posicionar de maneira competitiva no mercado. Por isso que eu acho que o grande investimento da hotelaria não vai ser ampliação, vai ser modernizar o parque hoteleiro existente. Por isso que hoje em dia está surgindo muitos fornecedores, porque existe um leque de mercado muito grande para isso. O Radar quer dar os parabéns aqui para você, para toda a sua equipe, pela iniciativa do prêmio, pelo trabalho da revista, do qual o Grupo Radar é parceiro em algumas ações. A gente conversou com o Edgar J. Oliveira, que é o diretor-presidente da Revista dos Hotéis, que realiza esse prêmio Fornecedores de Hotéis. Você fez muito sucesso aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O Bruno Romori é o presidente da BIH São Paulo. Bruno, prazer aqui falar com você. Prazer é tudo meu. É um grande prestígio estar aqui falando para o Radar e para o tio, Otávio. Bruno, a iniciativa da Revista dos Eventos em realizar esse prêmio para prestigiar os fornecedores da cadeia de hotéis do nosso país. O primeiro Edgar é um grande lutador, é um batalhador, é um parceiro da hotelaria e de todas as instituições. Então, é uma iniciativa muito importante, porque prestigia os melhores fornecedores para os hotéis, aqueles fornecedores que realmente fazem a diferença quando tem um atendimento no hotel por hotel. Como está São Paulo em relação aos hotéis que nós já temos e os investimentos de novos hotéis que irão vir para atender a demanda que está crescendo? Hoje em São Paulo nós fechamos o ano passado com 68% de ocupação. Infelizmente, caiu um ponto em relação ao ano passado, mas nós temos uma perspectiva grande de crescimento de demanda. Hoje nós temos uma oferta de 42 mil apartamentos na cidade de São Paulo e 180 mil no estado de São Paulo. E com uma previsão na cidade de São Paulo nos próximos 4, 5 anos de crescimento de mais ou menos 2.500 novos apartamentos. E no estado de São Paulo de mais ou menos 6.300 apartamentos nos próximos 4, 5 anos. E esse aumento de tarifas de hotéis em função da proximidade de grandes eventos, como Copa das Confederações, que foi constatado pelas principais agências que estão vendendo os pacotes. Como é que você, presidente da entidade, vê esse reflexo na economia do Brasil? Na verdade, aquela pesquisa, nós tivemos com o ministro até semana passada, conversando, foi uma pesquisa que balizou mês de maio daquele com o mês de maio desse ano. Evidentemente, pela lei de oferta e procura, quando temos um grande evento, tem uma mudança no perfil. A mesma coisa quando a gente vai ter uma Fórmula 1 ou mesmo um campeonato. Sempre tem uma alteração na demanda e oferta. Mas, se pegar os preços do Brasil hoje e comparar, por exemplo, com Cancun ou outros destinos, que cresceram 200% no aumento da tarifa média, o Brasil continua com uma tarifa muito competitiva em relação ao mercado. E o crescimento não foi um crescimento exagerado. Ele foi um crescimento baseado na lei de oferta e procura naquele espaço de tempo. Bruno, o turismo de negócios, ele representa quanto para o setor hoteleiro de São Paulo? Na cidade de São Paulo, seria acima de 70%, considerando feiras, eventos e o mercado corporativo. No interior, nós temos a variação interior, que trabalha com lazer e também a parte do litoral, que aí sim representa em torno de 35% do faturamento deles. Bruno, eu queria agradecer você nos dar essa entrevista para o Radar Television. E a gente poder estar mais próximo da entidade, da associação da BIH São Paulo, para falar um pouco mais do que vocês estão fazendo pelo setor e do que esse setor tem a oferecer para o turismo de negócios. Vai ser um grande prazer. Congratulo sempre a qualidade do Radar, da sua pessoa. E a BIH São Paulo está realmente à disposição, para a gente criar novas sinergias e parcerias, para fortalecer e fazer o crescimento da hotelaria e do turismo paulista e brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Olá, telespectadores. Dia 19 está chegando. É o grande dia do ESF, encontro do setor de feiras e eventos. Você ainda pode fazer a sua inscrição através do site que está aparecendo aqui, gruporadar.com.br e participar dos quatro painéis, que terão muito conteúdo no setor de turismo de negócios, feiras e eventos. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Radar Television. Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava cerveja 100%. Vult Cosmética Viva as Possibilidades Estilo Sensualidade Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só, são muitas. 40 anos 24 horas cuidando de você Centenas de lojas e roteiros 100% de tranquilidade Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas três letras CVC Tudo por uma boa viagem 50%, 50%, 50%, 50% 15%, 15% 30%, 30% 50%, 30%, 15% O verão 100%, só mesmo com uma cerveja 100% Itaipava Itaipava, para o seu verão ficar 100% O que que é isso aí? Uma dieta Justo Beba com moderação Quer cabelos macios, bonitos e com vida? Experimente a linha Vult Hair Com tecnologias exclusivas para cada tipo de cabelo Ativos inteligentes que agem fio a fio Cuidados desde a limpeza até a finalização Cabelos fortes, macios e saudáveis Linha Vult Hair Seus cabelos sempre bem tratados Radar Television Um oferecimento BR Aviation O combustível de aviação Itaipava, cerveja 100% Vult Cosmética Viva as possibilidades O Rodrigo Mossa é o gerente de relações corporativas da Ambev Ambev, todos vocês conhecem A qualidade dos seus produtos E a intenção de vocês se aproximarem cada vez mais do setor hoteleiro Que cada vez mais cresce A gente tem aí grandes eventos E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana Estão sendo reconhecidos pela revista dos eventos aqui com este prêmio Bom, para nós da Ambev é uma grande honra receber um prêmio do setor hoteleiro A gente vem trabalhando cada vez mais para se aproximar dos nossos clientes E especialmente dos nossos consumidores E eu acho que receber esse prêmio é uma evidência que a gente está caminhando nesse sentido Então a gente fica muito feliz Muito obrigado pelo prêmio e pelo reconhecimento Rodrigo, quais são as atividades da Ambev que vocês vão estar ativando agora Com a proximidade dos grandes eventos Como Copa das Confederações e Copa do Mundo Olimpíadas Eu acho que os grandes eventos são uma grande oportunidade para a companhia Especialmente no que tange o consumo responsável dos nossos produtos Então hoje, não só a Ambev como o setor de bebidas alcoólicas O setor cervejeiro está junto trabalhando para promover uma série de iniciativas Para a promoção do consumo responsável dos nossos produtos Então a gente enxerga esses eventos como uma oportunidade Da gente educar o consumidor a consumir os nossos produtos cada vez mais Da forma adequada e da forma correta A gente tem um leque de iniciativas extenso Para a promoção do consumo responsável em eventos e em outras frentes Nós conversamos com o Rodrigo Mócia Gerente de Relações Corporativas da Ambev Obrigado Muito obrigado Bom, Roberto Carlos Toscha é o diretor-geral da empresa Harus A empresa Harus tem uma participação muito forte no setor de hotelaria Em amenities, amenities de alta qualidade E amenities que vem preencher uma das questões que o hóspede se sente bem recebido No hotel que ele se hospeda Verdade A sensação é que ele tem que estar na casa dele E a Harus ajuda a fidelizar esse cliente Dando essa sensação a ele Os produtos que a Harus desenvolve de amenities São produtos que atendem um nicho Atendem a personalização do hotel Eu vi que você lançou na Equipo Hotel Um produto que era uma garrafinha que parava em pé Um bico dosador É uma questão de economia e facilidade de utilização Se ele usar metade ele leva o resto para casa Para continuar fiel à marca Nós temos a paixão de fazer e a paixão de servir Todo mundo leva os amenities para casa? Todo mundo É um souvenir que ninguém deixa para o hotel Bom, você recebe Você Carlos Roberto Carlos Toscha A segunda vez consecutiva o prêmio da revista dos eventos Dessa vez pela Harus E o ano passado foi pela Sabier Pela Sabier Isso quer dizer que a gente faz com que Onde a gente esteja Seja realmente reconhecido pelo mercado A Harus, veja, depois de 17 anos Ela alcançou essa posição Pela qualidade de atendimento E pela qualidade de serviço E essa iniciativa da revista dos eventos Do Edgar Toda a equipe De idealizar esse prêmio Aos fornecedores Dos hotéis Fornecedores Eu diria que é a mais democrática De todas as ações Porque se você pensar na representatividade Do universo que votou É algo muito entusiasmante Muito de reconhecimento É um trabalho que você faz Na representatividade de 3.458 votantes Por um universo de 18 mil unidades cadastradas no Brasil É algo que vale a pena você brigar É um serviço que vale a pena prestar A Harus cresce em 2003, 2014 Em função do aumento da hotelaria Vocês estão preparando algum produto aí Para essas edições esportivas De Copa de Confederações? Veja, a Harus sempre tem alguma novidade Algo a apresentar ao mercado A gente estuda as tendências internacionais Adapta realmente ao gosto do brasileiro Prestigia a matéria-prima nacional E nós temos surpresas Conversamos com o Roberto Carlos Toschi Que é o diretor-geral da Harus Essa que é uma das principais empresas de amênis Do nosso país Muito obrigado Obrigado a você Sucesso para nós O radar de hoje fica por aqui Se você quiser rever alguma das entrevistas do programa de hoje Ou ver quais matérias que já passaram pela tela do radar Acesse o nosso portal O endereço está aparecendo aqui embaixo Aproveite também e curta a nossa página no Facebook E nos siga pelo Twitter O endereço também é super fácil Está aparecendo aqui embaixo Nos vemos no domingo que vem Com muito mais novidades Uma ótima semana e ótimos negócios Aplausos Aplausos RADAR TELEVISION Um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100%. Vulti Cosmética, viva as possibilidades!